O IPCO concluímos com o nosso presídio. Nós estávamos em três dias intensivos, mas no momento em que nós tivemos um apoio para a lei, com o Conan Claro. Entre outros, o democrático e o déficit do ponto que nós debatimos hoje, e nós conseguimos fazer o momento em que nós estamos mandando ter o presídio de IPCO, pois com esse processo, para vir com a porta, com a comissão especial, para atender que está aqui de uma maneira clara, e para vir de 25, que está aqui mais clara. Então, isso é um lugar grande, porque nós temos um papel de déficit, para a nossa queda de papel e para vir de lante. Então, é o momento em que nós tomamos a decisão, que nós vamos atender que está aqui de uma série de uma comissão, com os expertos, com 13 possibilidades, e seguir debatindo de lante. O despeito, se é com a época de IPCO, mas é muito mais prático? Sim, é muito prático. Nós vamos fazer o risco de que está bem bem, para vir a lutar, onde é o ponto, não foral, e vai lá com os bares, e com a nossa vida com o outro, e, seguro, o mundo é bem estreito, e também tem a ser de viajar. É muito prático, mas também tem o bom orador, e é satisfeito. Satisfeito, e a delegacia de Aruba demonstrou que sempre é muito bom preparar, e fora de Aruba acaba, até tem a comissão de diferentes gêneros, com certas superstições, com a enfocar em certos áreas, e com o que é 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 o que é? O que é 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 o que